Eu acho que a pessoa tem que começar desenvolvendo o pessoal. Mas não tem como você começar desenvolvendo o pessoal pensando nos boletos. Eu acho que o mínimo é a gente começar a evoluir o nosso profissional pra que a gente possa ter uma base financeira que nos permita equilibrar esses três ciclos de vida e é assim você começar a crescer em todas as áreas e ir melhorando isso a cada dia. Nossa, que filosófico. Ei, pro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Up Inside Cast. Fala aqui, tu é o Robson? Eu não sei o título, caralho. Eu sou o Robson. Cauê aqui. Não, porque você começou e queria falar Cauê aqui, mas não dá. Acho que o Robson aqui é o que mais combina, né? Pô, a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre as habilidades profissionais e pessoais para se destacar no digital, né? Ui. Não, precisa se destacar na vida, velho. Digital, tem que tirar esse hiperfoque do digital e entender que existe um universo fora do digital que a galera não tá olhando, né? E se a gente for começar, então, por onde que tu acha que a pessoa tem que começar? Profissional, pessoal, como é que funciona? Eu acho que a pessoa tem que começar desenvolvendo o pessoal, mas não tem como você começar desenvolvendo o pessoal pensando nos boletos, saca? Então, a ordem correta, o mundo perfeito, o mundo das fantasias seria a gente primeiro olhar para a nossa saúde, primeiro olhar para o nosso corpo, primeiro olhar para um bom esporte, porque isso vai te dar condições de temperatura e pressão que vão te permitir fazer um bom trabalho, um trabalho muito melhor. Afinal, se você tá se alimentando bem, você tem mais energia, se você tem um esporte, você tem mais disposição, você tem mais confiança, você sabe lidar melhor com as diversidades, né? Se você tá cuidando da tua saúde, então você tem privilégios que outra pessoa não tem, você começa ganhando o jogo aí, na disposição, na energia, na confiança. Só que como é que você faz isso sem pagar os boletos, velho? Como é que você paga o boleto do suplemento? Como é que você paga o boleto da academia? Como é que você paga o boleto do mestrão? Como é que você paga esses boletos antes? É que não tem disposição maior do que um bom boleto para pagar, né? É, mas é que essa disposição do boleto é uma disposição diferente, né? Do que uma cenoura. É, que vai fazer tu trabalhar um pouco mais. E eu fui um desses caras, que eu fui colocando... No início, a maioria é assim, né? É, fui colocando várias cenouras e aí eu fui engordando, não cuidava muito bem da aparência, não cuidava muito bem da saúde, já chegou um ponto que eu comecei a ter mais sono do que energia, eu comecei a não confiar tanto naquilo que eu fazia, porque eu não tinha tanta, né? Não sabia lidar muito bem com as adversidades, ali eu tava me afetando mais um pouco. E aí você começa a embolar várias coisas que não podem ser emboladas. Então é basicamente isso. O ideal seria a gente começar pelo pessoal, mas no mundo real a gente sempre vai começar olhando o primeiro profissional para poder ter uma base e isso te possibilita começar a equilibrar a vida, né? E é aquela coisa que a gente até falou semana passada no podcast que a gente não gravou agora há pouco, que a galera costuma separar a vida em três ciclos de 20 anos, 25 anos. Então, 20, 40, 60 ou 30, 60, 90 e olha para os ciclos de vida sim. Tem alguns conhecimentos também que você adquire aí pelo longo do caminho que vão te mostrar. Ah, nos primeiros 30 anos a vida é isso, nos segundos é isso. Eu já gosto de olhar para a vida em três ciclos diários, de 8 horas, que é o que eu falei. Como que a gente chega lá? Trabalhando. Porque quanto mais você trabalhar, mais condições você vai ter para poder planejar o teu dia sim. Para poder dormir 8 horas, para poder cuidar da tua saúde, do teu filho, da tua família por 8 horas e trabalhar 8 horas ou menos, né? O ideal é isso, a gente trabalhar 8 horas ou menos. Hard work, trabalhar duro. Nunca vi ninguém construindo nada sem trabalho duro, né? Mas trabalhar duro do jeito certo, com foco, com direção, sabendo para onde está indo, como está indo. E isso são habilidades que você vai desenvolver no pessoal eventualmente. Saber para onde está indo, saber botar uma boa meta, saber construir um plano. São habilidades profissionais, mas são pessoais também, né? Isso é uma coisa pessoal sua. Se aplicam, né? Puta, eu quero viajar para a Disney. Como é que eu construo as metas? Como é que eu faço isso? É um desenvolvimento pessoal que você vai fazer. Então, eu acho que o mínimo é a gente começar a evoluir o nosso profissional para que a gente possa ter uma base financeira que nos permita equilibrar esses três ciclos de vida e é assim você começar a crescer em todas as áreas e melhorando isso a cada dia. Nossa, que filosófico. Que isso, hein? Começou gastando já o português agora. Eu acho que foi o Red Bull. Eu acho que assim, tipo, no início a galera vai com certeza focar muito mais no profissional. Tipo assim, se tornar uma pessoa melhor, ganhar mais, trabalhar, aprender. E aí, ao longo do tempo, ela vai começando a ter um equilíbrio, né? Vai buscando um equilíbrio do pessoal. Porque só o profissional não sustenta, né? Or not. E aí, mais uma vez, a gente vai parafrasear o último episódio que falou sobre grupos. Depende. Porque às vezes você vai olhar para o profissional só para poder sair às seis horas da tarde, tomar uma cervejinha e descansar. Ou você vai fazer o profissional só para poder pagar o boleto. Mas será que se eu só pagar o boleto eu estou crescendo? Estou construindo? Estou melhorando? E aí, eventualmente, você para de estudar, para de investir no teu corpo, para de investir na tua saúde, para de investir na tua família. Não é à toa que o Brasil tem uma taxa altíssima de divórcio, né? A gente aprendeu lá na infância que casamento é para ser feliz. E aí, se não está feliz, você para. Não é para ser feliz. Casamento é para construir uma vida junto. E se você estiver construindo algo, eventualmente, você vai ter uma parcela de felicidade nisso tudo. Mas não foi para isso que foi feito o casamento. O casamento foi feito para construir. Tudo que a gente... Se a gente começar a olhar tudo para construir, se a gente olhar para o nosso trabalho para construir e não simplesmente para poder pagar o boleto, já tem uma coisa diferente. Então, é complicado porque muita gente não tem essa mentalidade, esse mindset de crescimento. Tem um mindset fixo. Eu tenho um boleto para pagar, então eu vou trabalhar para pagar esse boleto. Se eu pagar esse boleto, eu não preciso mais trabalhar. Então, eu paro de me esforçar. E aí, eu paro de crescer, paro de estudar, paro de evoluir. Então, sim, a gente tem que olhar para o nosso profissional como um meio de construção de alguma coisa, mas também como um meio necessário. Afinal, se você está empregando algo profissional, é porque alguém precisa do seu trabalho. E se você está executando, é você estar ajudando alguém de alguma forma. Se você ajudar mais pessoas, você vai ter mais sucesso na sua vida. Nossa, e é legal essa parte que tu fala do ciclo dos três oitos, né? Que separa o dia em oito horas de sono, oito horas de trabalho pesado, né? Trabalho direcionado e oito horas para a sua família, para as coisas que tu gosta de fazer. Enfim, um tempo mais pessoal teu. Eu acho muito bacana essa inteligência, porque hoje no meu dia, né? Hoje no meu dia, realmente, eu estou aprendendo a colocar isso, a dividir essas coisas. Então, tipo, oito horas de sono é para o sono. Oito horas de trabalho é para o trabalho. E oito horas de família, meu, é para isso. Então, eu vou te virando as chavinhas ali, conforme vai batendo esses horários. E vou dividindo o meu dia nessa construção. Então, eu comecei a acordar mais cedo, comecei a dormir mais cedo, comecei a realocar os tempos, comecei a tomar decisões diferentes daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu preciso, daquilo que eu não preciso. E eu acho que isso vai criando um equilíbrio. Uma coisa vai alimentando a outra. O trabalho vai melhorando, a sua saúde física vai melhorando. E a sua saúde física melhora o seu trabalho. O seu trabalho melhora a sua qualidade de vida no pessoal. E uma coisa vai alimentando a outra e essas coisas vão se equilibrando. Vão melhorando, vão melhorando sempre. Mas, para a gente começar nesse assunto, qual que tu quer começar para a gente falar sobre essas habilidades? As pessoais ou as habilidades profissionais? Eu acho que a gente não tem muito, a gente vai puxando. Mas uma coisa muito importante aí, Cauê, é que além de a gente ter esses três ciclos de vida, eu acho que a gente tem esse ciclo de construção e vivência. Imagina que você tem um terreno baldio, você pode morar lá? Não vai conseguir, né? Não, então é tempo de fazer o quê? De construir. Aí eu comecei a fazer minha casa, minha obra, eu fiz a fundação, eu posso morar lá? Ainda não. Então ainda é tempo de construir. Agora eu levantei as paredes, eu posso morar lá? Ainda não. Então eu vou ter que botar o telhado, eu vou ter que imobiliar, pintar, finalizar para poder morar lá, para poder vivenciar, aproveitar. A gente tem, por mais que a gente esteja vivendo três ciclos, a gente sempre vai ter essas fases da nossa vida. Tempo de construir, tempo de aproveitar. E aí eu volto um pouquinho lá atrás. Quando eu comecei a trabalhar com o digital, eu tinha agência. Só que eu estava em tempo de construir, eu estava com o meu terreno baldio. A agência ainda estava naquela coisa de camelar, porque eu tinha, de 2006 a 2008, eu quebrei a agência, porque eu trabalhava com fila. E aí eu pegava clientes, voltava clientes, tinha meses que entrava dinheiro, tinha meses que não entrava nada. E eu estava sempre correndo atrás do leão, né? Sempre tendo que matar o leão à pedrada. E a pedra era bem pequena, tinha que dar umas 20 pedradas no bicho. O estilingue. O estilingue, com bodoque, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul. Então era tempo de construir. Então o que eu fazia? Eu trabalhava 20 horas por dia. Ah, o Robson não tem como. Sim, tem. Eu trabalhava 20 horas por dia, quase. Eu dormia 4, 5 horas, acordava e trabalhava o dia inteiro. E aí a Grazi segurou as pontas, né? Minha mulher segurou as pontas, foi o Pilar que fez cuidar das crianças e tal. Óbvio, chegava pela semana, chegava no sábado e eu dormia. E aí no domingo eu ficava com a minha família. Então não é esse equilíbrio perfeito. Acho que o ideal é a gente conseguir ciclar a vida em 8, 8, 8. Mas nem no começo, talvez, a época de construir, você vai ciclar mais. Agora qual que é a melhor fase para construir? Qual? 10 anos atrás era a melhor fase. A segunda é hoje. Se você não está construindo agora, como é que você espera construir quando você estiver mais velho, eventualmente com algum problema de saúde? Ou com o mercado não tão pulsante como está agora? Porque cada vez mais o mercado está evoluindo, está mudando. Hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de mercado, porque a gente está com essa inteligência digital acontecendo. Ah, mas já está saturado mesmo, velho. Entra num shopping... Está saturado, é engraçado quando falam isso. É muito louco, velho. Mas se entrar num shopping hoje, cara, 70% daquelas empresas não tem uma agência cuidando, não tem um PJ cuidando do marketing, cuidando da, sabe, fazendo um bom tráfego e tal. Você não costuma ver anúncio das lojas do shopping para você. Deveria estar promoção, oferta, venda, comercial, pá. Não tem. Então hoje a gente está numa época muito boa para construir. Não é melhor do que 10 anos atrás. 10 anos atrás estava bem mais fácil. Eu comecei a construir lá. Hoje eu já estou tranquilo, mas estou aproveitando isso, quero construir de novo. Então eu vou mais uma vez fazer isso acontecer. Então, entende? A gente tem fase de construção, fase de aproveitar. Isso vai acontecendo na vida. Até porque quando a gente é mais jovem, assim no início, principalmente da carreira, a gente tem muito mais energia, tem muito mais vitalidade. A gente consegue aprender a absorver as coisas mais rápido. A gente tem menos responsabilidades dentro de casa para trabalhar e estar pensando as coisas que estão acontecendo lá. O exemplo disso que eu dou, tipo, pô, quando a gente começou a trabalhar junto, eu aproveitei toda a fase que eu estava ali, velho. Eu trabalhei todos os dias, todos os feriados. O que tinha para a gente trabalhar, a gente trabalhou. Mas eu aproveitei porque eu tinha um objetivo e eu conquistei esse objetivo. Falei, opa, conquistei esse objetivo. Agora vamos... O que eu posso fazer aqui e tal? Foi uma fase, entendeu? Tipo assim, eu realmente fechei uma fase assim que eu falei, caramba, isso aqui existiu essa fase e eu aproveitei do jeito que eu queria, sabe? Tipo assim, eu fiz tudo o que eu queria fazer nessa fase. Agora eu quero ver uma outra fase, um pouquinho diferente dessa primeira, mas que eu também vou crescer tanto quanto. Então é realmente muito louco isso, porque no início daqui a pouco a pessoa vai arrumar uma mulher, arruma um filho, não sei o que. Aí você tem outras responsabilidades, você tem casa, escola. Aí você já não tem mais cabeça para tipo 100% colocar ali, né? Colocar ali. Não, e outro ponto é que eventualmente nessa fase de construção, por isso que eu falei que é muito importante, que eu considero muito importante a gente ter o mínimo e já começar a ciclar a nossa vida, ter as horas certas para trabalhar e organizar o tempo e organizar a saúde. Eu foquei tanto nisso, cara, que quando eu vi o tempo passou e eu meio que não aproveitei esse processo, esse processo de construção, de crescimento. A gente saiu de um A para um B e eu não vivi o caminho. E a vida é sobre o caminho, a vida é sobre o processo, não é sobre o final. Se fosse sobre o final, a gente não precisava vivenciar ela toda. Nem teria sentido na vida se fosse sobre o final. Então se eu não estiver organizando a minha vida e puta trabalho duro, cuidar da família, viver com a família, cuidar da saúde, aprender, dormir bem para poder ter energia para isso, eventualmente eu vou dar esse salto de A para B sem vivenciar esse caminho. E isso vai fazer com que eu tenha jogado minha vida fora. Não importando eventualmente aonde eu cheguei. Ah, eu sou multimilionário agora, mas eu passei a vida inteira construindo isso sem viver a experiência, sem viajar, sem curtir minha família. Eu não tenho mais conexão com meus filhos, eu não tenho mais conexão com a minha mulher. Sei lá, atrair ela no meio do caminho. Teria mais saúde, nem mais nada. Às vezes tem saúde, porque o cara começa a performar e começa a olhar para a saúde porque ele começa a entender. Putz, eu tenho que cuidar da saúde para performar mais. Só que isso se torna um ciclo que você se despendeu de todas as coisas que importavam para você e agora elas não estão mais contigo. Então é isso, saca? Quando a gente consegue ciclar e entender as fases, a gente consegue fazer as duas coisas junto. Ah, agora é um ciclo de construção. Amor, eu vou construir agora. Filho, filho, eu vou construir agora. Então o pai vai trabalhar um pouco mais. Mas eu não vou deixar de fazer as viagens com vocês de três em três meses a gente vai fazer uma viagem. A gente não vai deixar de, saca, de aproveitar um final de semana ou de treinar junto. Putz, eu treino tudo. Ah, Robson, mas você tem só oito horas para treinar, estudar e tal. Tudo bem, mas eu treino com a minha mulher. Então eu já estou aproveitando uma hora a mais com ela. A gente assiste uma série junto. Eu treino com meus filhos, jiu-jitsu. Saca? Então a gente se envolve, a gente convive, a gente vive junto essa experiência. Putz, com o time a gente está aprendendo junto, a gente vai fazer uma mentoria junto, a gente vai fazer um mastermind junto, a gente vai para um evento junto. Então a gente está vivenciando o quê? Conhecimento e trabalho ao mesmo tempo. Então você começa a entender que não é muito essa caixinha que tu disse de separar, mas é de entender que essas caixinhas se conectam, que o trabalho se conecta com a tua vida. Saca? Conhecimento está em todas as áreas. Desenvolvimento pessoal, a energia que você... Ah, eu vou emagrecer por quê? Cara, porque você vai ter mais energia. O teu corpo não vai estar processando a batata que tu comeu no meio-dia e vai poder te deixar pensar melhor naquilo que você está aprendendo agora no livro. Em vez de você estar lá caindo para ler o livro, você... Putz, com energia, estou aprendendo, quero aplicar, quero fazer, quero acontecer. Sabe? Então é isso. Essas caixinhas, elas não estão muito bem separadas. Você tem que olhar para elas da forma que... Cara, no mínimo, eu vou trabalhar oito horas. Eu vou dormir, eu vou tentar manter o meu sono no mínimo em oito horas. E nas oito horas, eu vou resolver a minha vida, vou conviver com a minha família, vou resolver o meu corpo. Tá, mas hoje não dá para eu fazer isso. Então o que eu vou fazer? O que eu posso priorizar mais agora para que a fase seja atendida? Eu estou construindo ou estou aproveitando? E dentro dessas habilidades profissionais, vamos dizer assim, o que que tu acha que o cara tem que ter? A habilidade profissional, ela vai ser muito ligada naquilo que você desenvolve, né? Aí a gente já puxa bem para o que a gente faz aqui. Eu acho que a primeira habilidade profissional que todo mundo deveria olhar hoje são estratégias digitais. No nosso caso, né? A gente está falando aqui com desenvolvedor, com programador, com gestor de tráfego, com copywriter, com videomaker e tal. Tudo isso hoje, toda habilidade digital hoje que você emprega, ela é feita para quê? Para ser encaixada numa estratégia de venda, para ser encaixada numa estratégia de prospecção de cliente, para gerar um resultado, para resolver um problema, mas isso está dentro de uma estratégia. Se eu não conheço estratégias, se eu não sei de onde uma coisa vai e para onde vem e aonde eu estou encaixado dentro desse quebra-cabeça, eu não consigo montar a equação. E aí, eventualmente, eu não vou ser o melhor profissional para atender. E aí eu vou ser demitido ou vou ser mal pago. Você consegue entender isso? É um puta videomaker. Você consegue editar um vídeo para caralho. Mas se você não entender copy, você consegue entregar um vídeo que faz sentido para o cliente? Se você não entender que aquele vídeo serve para uma landing page de captura, se você não entender o tempo do vídeo, posição do vídeo, que vai ter um botão ali. Então, para o cara poder clicar no botão aqui embaixo ou clicar aqui em cima. Ou se o vídeo vai para o YouTube, aí o cara tem que dizer o link está na descrição. A vertical ou na horizontal? A vertical ou na horizontal? Para onde vai o vídeo? Como ele vai ser distribuído? Vai ter ads em cima? Não vai ter ads em cima? Por que eu olho para tudo isso hoje? Porque eu entendo a estratégia digital. Essa estratégia digital é muito importante. Tá, óbvio, mas eu lido com produtos físicos. Tudo bem, mas a tua estratégia ainda é no digital. Você está fazendo uma estratégia no digital para trazer cliente para o físico. Então, a estratégia digital vai servir se você lida com e-commerce, se você lida com negócios locais, se você lida com infrodutos ou se você lida com branding. São os quatro pilares hoje que a gente tem mais ou menos no mercado. Ou serviço. Vou botar um quinto aí. Ah, mas e-commerce? É tudo igual? Também não. Depende do e-commerce muda. Se é um e-commerce de bicicleta é uma coisa, se é um e-commerce de caneca personalizada é outro, porque a logística muda e tal. Então, eu tenho que entender um pouco disso. Aonde que eu vou me situar? É que eu digo, cara, planejamento estratégico. Para você ter um bom conhecimento profissional, você tem que entender quem é o teu cliente ideal, o mercado que você vai se inserir, como que você vai se posicionar para esse mercado, como que você vai empregar a tua função. Porque é isso, emprego é isso, né? Ah, eu quero um trabalho. Puta, eu quero um trabalho, vai para outro lugar. Mas se você quer emprego, vem aqui, porque eu posso empregar a tua função em algo que vai gerar resultado para a minha empresa e por isso eu vou te pagar. Ou eu vou empregar a minha função e gerar resultado para o meu cliente e por isso ele vai me pagar. É sobre isso. E como é que eu faço isso acontecer? Pilar base, estratégia digital. A primeira coisa que você tem que aprender é isso. Olha para um cliente. Ah, Robson, é difícil. Cara, a internet está aí, né? Pelo amor de Deus. O cara hoje que está entrando no digital... A gente vai falar muito sobre o digital, não tem como, né? Que é a nossa base. Mas ele está entrando no digital hoje. O que ele tecnicamente se teria que aprender que você vê que é fundamental para o cara conseguir otimizar um tempo ali dele? Primeiro é isso. É entender que assim, cara, a primeira coisa que eu tenho que entender é como montar uma estratégia digital. Para que eu possa montar uma estratégia digital, eu tenho que entender de negócios. Olha que louco, né? Puta, mas se eu for CLT também tem entender de negócios porque tu vai desempenhar, tu vai empregar a tua função e entregar para o teu patrão ou para o cliente do teu patrão alguma solução, né? Aí eu trabalho numa agência digital. Essa agência digital atende lojas de imóveis. O que você vai fazer? Desenvolver algo para a estratégia de venda de imóveis. Ah, mas o meu cliente atende barbearia. Qual que é o teu trabalho? Dizem entregar algum serviço que está dentro da estratégia de uma entrega de barbearia. Então, sempre é sobre a estratégia digital. Então, eu tenho que entender de negócio. Eu tenho que entender quem é o meu cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? Ah, meu cliente ideal é uma barbearia, uma pizzaria, um e-commerce de bicicleta, uma clínica. Ah, mas se for uma clínica já tem medicina, então já muda um pouco a conversa. Se for um advogado muda um pouco a conversa também. Não dá para falar qualquer coisa no marketing. Não dá para entregar qualquer coisa. Tem que cuidar do layout. Tem que ter as informações corretas. Então, vê como tudo isso vai mudando, o que eu tenho que entender daqui para frente. dentro do negócio é isso. Puta, entendi quem é o meu cliente ideal. Pesquisa de mercado, velho. Eu não sei se você já entendeu, já aprendeu a fazer uma modelagem de alguma coisa. É o termo chique para copiar. Vou copiar essa parada aqui. Não, modelagem é você olhar para o negócio e entender o que está acontecendo ali. E aí eu modelo aquele negócio. Falando numa empresa, como é a página dela, como é o processo de venda dela. Eu vou lá e faço um cliente oculto, entendo como que o comercial dela atende, se é por calça, se é por mensagem, se eu tenho que fazer uma visita, se serve um café, se não serve. Eu modelo, eu entendo aquele negócio, eu modelo. Eu salvo as páginas para entender os layouts, vou modelando os blocos, eu vou lá e entro na biblioteca de anúncios, salvo os anúncios. Então, já vai entrando várias expertise, vai, mas uma pesquisa de mercado é isso. Eu entendo quem é o cliente, quem são os concorrentes que escolho. Puta, meu cliente é o Cauê. Quem são os concorrentes do Cauê? É o Wesley Safadão. Lá ele estava muito sério para continuar. Mas aí é isso, entendeu? Tipo, eu vou olhar quem são os concorrentes, quem são as referências de mercado. Sacou? Puta, quais são as referências de mercado? O que funciona? O que não funciona? A referência é o Brad Pitt. Brad Pitt? Claro. Entendi. Mas a parecida é o Wesley Safadão. A parecida é o Wesley Safadão. O concorrente é o Wesley e a meta é o Brad. Entendi. Mas é isso, é exatamente isso. Puta, quem que está lá no alto da parada? É para lá que eu quero ir. Aonde que eu estou hoje? Quem que está junto comigo aqui? E aí eu vou pensando em diferenciais competitivos, qualidade, entrega, preço, promoção, praça, produto. Aí entrou os P's lá, né? Aí entra também garantia, atendimento. O atendimento vai entrar muito no processo comercial. Então, cara, são muitas coisinhas que... Ai, é muito complicado. Não, cara, é fácil de você entender isso. Porque isso não é nem a base nem a ponta da lança que eu gosto de falar. Qual que é a base e a ponta da lança? Aquilo que você faz de melhor. Eu sou programador. É a base da minha lança. Qual que é a ponta da lança? Eu resolvo problemas pros meus clientes que ninguém consegue resolver. E aí eu tenho, no meio disso, eu tenho um bastão que são várias atividades coringa que eu faço. Tráfego pago, gestão de e-mail marketing, que são as habilidades profissionais que eu vou desenvolvendo. Mas por que eu desenvolvi isso? Porque eu entendi que nesse mercado, esse cliente, esses concorrentes, essa galera, se comunica por e-mail, tem um sistema de pedido, tem... E aí eu vou programar o sistema de pedido, faz marketing, então tem que ter tráfego pago, então tem que saber fazer página, criativo, usa Google Meu Negócio, então tem que fazer gestão de Google Meu Negócio pra cobrar deles. Ah, Robson, mas eles mesmo fazem. Se você for melhor do que eles, você pode cobrar deles isso. Então aprende a fazer um Google Meu Negócio foda, bem alimentado, bem top, que só de gestão de Google Meu Negócio mensal você pode criar, cobrar quinhentão a mais no contrato. Faz diferença pra você? Você prefere um contrato de dois mil ou de dois e quinhentos? Responda, rapaz. Dois e quinhentos? Então aprende o Google Meu Negócio. Ah, mas é só alimentar? Não, você vai alimentar, fazer uma estratégia de avaliação, você senta com o cliente e fala, ó, quem divulgar o Google Meu Negócio pra você, você dá dez por cento de desconto. Aí você vai, manda o link, o cara vai lá, divulga, marca cinco estrelas, dá o desconto pra ele ou dá um brindezinho e é o que vai acontecer, você vai ter muita recomendação no Google Meu Negócio. E aí quando alguém pesquisar pelo mercado na região vai aparecer primeiro. E aí a gente conquistou o cliente. Como? Só entendendo que existe uma estratégia digital pra Google Meu Negócio. Opa! Habilidade profissional para o Google Meu Negócio, mas a estratégia digital é o que faz você desenvolver essa habilidade. Então quando eu entendo do negócio, eu vou começar a construir isso. Produtos e serviços que servem dentro dessa cadeia. E aí eu vou começar a fazer planos de gestão, precificação científica e eu entro naquela parte de desenvolver isso. Eita! É coisa... Pra caceta! Não, é coisa pra caralho. Pra caceta é pouco, é muita coisa. Como que isso fica dentro do PRO? Do PRO? PRO. Dentro do PRO. Caralho, Cauê. Não, calma, né? Como que isso... Eu coloquei a lente, aí eu não consigo falar o PRO, entendeu? Aí escapou o PRO e a PRO. O que acontece? Como que isso se coloca dentro do PRO? Como que você ensina isso de uma maneira dividida pro cara aprender de maneira otimizada? Dentro do PRO, a primeira coisa que a gente vai aprender são essas estratégias digitais. Então a gente vai entender estratégia digital pra negócio local, a gente vai entender estratégia digital pra e-commerce, a gente vai entender estratégia digital pra infroduto, a gente vai entender esses principais mercados que são os mais... aonde a gente consegue entrar, aonde a gente consegue faturar, aonde a gente consegue escalar, a gente vai entender essas estratégias digitais. O momento que a gente entende isso, a gente vai entender o que também? Que existem habilidades coringas que todos eles precisam. E eu vou ensinar essas habilidades também dentro do PRO. Então lá a gente vai aprender desenvolvimento web. Ah, mas eu preciso aprender a programar. Não, sem usar uma linha de código, vamos botar um Elementor, você vai aprender a desenvolver as páginas, é muito mais importante você saber por que uma página é construída do que construir essa página. Eventualmente você vai contratar alguém no futuro para desenvolver as páginas para você. Então nesse momento a gente vai falar de estratégia de construção de página, por que uma página vende, por que ela tem alta conversão, né? Que é... Eu gosto muito de falar de CRO, que é o Conversant Rate Optimization, como é que a gente aplica isso em uma página para aumentar a conversão dela, para aumentar o resultado que ela traz, por que é importante uma página. E aí a gente aprende a fazer isso. Depois a gente vai falar sobre tráfego pago, velho. Tráfego pago hoje qualquer profissional digital deveria aprender. Ah, mas eu vendo vídeo. Cara, se você souber tráfego pago, você vende o vídeo e a distribuição do vídeo. Tráfego pago é tipo a gasolina, né, brother? Eu sou social media. Eu sou social media. Você vende o plano de conteúdo, a linha editorial, a publicação e a distribuição. Ah, eu sou programador, não tem nada a ver. Cara, você pode vender a segmentação de público, a integração com o Facebook Ads, a integração com o Google Ads. O cara entrou no sistema, já integra, faz remarketing. E aí como é que não é importante, né? Então, todas as áreas deveriam ter hoje. Então, assim, raciocinando aqui, a primeira camada que você vai ensinar é a camada da estratégia. Estratégia. Que é tipo assim, pô, tem estratégia para ir, estratégia para aquilo, é o mercado que eu quero entrar, qual a estratégia que eu preciso ter. A segunda camada é a camada já mais técnica. Na verdade, a primeira camada dentro do Pro é a Negócios, que é o Seja Pro. Dentro do Seja Pro, que é o primeiro curso que você vai ter acesso dentro do OpenSide Pro é falar sobre negócios. O que é isso? Planejamento estratégico, que é entender o teu cliente ideal, fazer uma boa pesquisa de mercado, desenvolver os teus produtos e serviços, teus planos de gestão, tua precificação, montar o teu menu, velho. Primeiro você tem que ter o restaurante aberto, para depois receber os clientes. Então, dentro do desenvolvimento de negócio, a gente vai falar sobre isso. planejamento estratégico. Depois, processos estruturados, que é o que te permite entregar mais, melhor, com mais eficiência. Sem processo, não tem como você entregar nada e melhorar depois, porque você faz tudo uma primeira vez. Ah, eu vou para a Bahia sem um GPS. Provavelmente, eu vou por um caminho hoje, amanhã eu vou pegar outro. Não tem como eu lembrar o caminho e nem saber se esse é o melhor caminho, porque o processo não foi desenvolvido. Então, a gente vai aprender processos estruturados, como que a gente faz isso. Depois dos processos estruturados, a gente vai aprender prospecção em vendas. Por quê? Você vai ficar dependendo de indicação? Não pode. Ah, mas eu sou CLT, eu tenho que aprender a prospectar e vender? Cara, como é que você vai empregar uma estratégia de algo que vai servir para a venda se você não entende disso? Porque, eventualmente, quando você for entregar a página do barbeiro, se você souber prospecção em vendas, você vai saber quais elementos você vai colocar lá para trazer mais gente para a barbearia do barbeiro. Vendas tem tudo, né? É, e saber prospectar, saber vender é importante. Então, a gente vai falar sobre prospecção em vendas também. E depois de prospecção em vendas, a gente vai falar sobre gestão e relacionamento. Porque mais importante do que trazer o cliente para você é manter o cliente com você engajado, obtendo resultado, feliz, sendo teu parceiro, né? Diferente do mercado. Ah, o cliente é ruim. O cliente é bom, velho. E se você souber construir um relacionamento com teu cliente, eventualmente, na sexta-feira, você vai comer uma pizza com ele. Quando vocês se encontrar, vocês vão se abraçar. Cara, eu nunca encontrei um aluno meu que a gente não se abraçou e não foi genuíno a parada, sabe? Que tinha um agradecimento ali. Por quê? Porque eu olho para o meu aluno e falo, cara, esse cara aqui eu tenho que levar para cima. 50% é venda, 50% é entrega, né? 70% é entrega. 30% é venda. Não que dentro de um processo de uma empresa, isso não seja. Quando a gente olha para uma empresa, tudo é venda. Tudo. Absolutamente tudo é venda. Até o seu cliente é uma venda. É, mas uma relação de cliente, eu acho que 30% dessa relação é venda, 70% é relacionamento. É verdade, é valor. É geração de valor, saca? Então, a gestão e o relacionamento é isso. É você saber fazer a gestão do teu cliente, entregar, ou a gestão do projeto, ou a gestão daquele contrato. É como que você constrói esse relacionamento para continuar vendendo, para continuar gerando valor em cima disso. Então, a base, o Seja Pro é isso. É o primeiro pilar. Que é o quê? É o método agência de valor que a gente reestruturou e colocou dentro do Pro. E aí, nesse primeiro momento, ainda tem um desafio de prospecção, porque eu quero que em menos de 30 dias, em menos de 60 dias, você recupere o investimento feito. Então, ele conclui isso. Você entra e já tem esse acesso. O momento que a gente entende sobre negócios, que é a base para você poder saber aquilo que você vai desenvolver, aí a gente entra na habilidade profissional. sim, eu estou colando aqui. Está aqui. É a página de vendas do Upside Pro, só para você saber. É upside.com.br. Está aqui no link da descrição. E aí, eu explico tudo isso em cima dos tópicos do conteúdo. Dentro da habilidades profissionais, então, o que a gente entende? No momento que eu sei falar sobre os negócios, eu sei falar sobre a estratégia digital para aquele negócio. Concorda? Se eu sei para onde eu vou, eu sei qual caminho eu tenho que traçar. Aí, a gente entra em estratégia digital. E aí, a gente entra também em desenvolvimento web, tráfego pago, porque eu quero que você aprenda a fazer as habilidades coringa. Não tem como fazer tráfego sem página. Até tem, mas não vai gerar o mesmo resultado. Não. E se você tiver que contratar o cara da página, às vezes, isso aí vai ser três, quatro mil reais que você perdeu no contrato ali. Fica mais caro. Então, no primeiro momento, é interessante que você saiba fazer. No primeiro momento, é interessante que você aprenda a fazer tudo. No final, é o teu desenvolvimento pessoal que está sendo construído ali. E amanhã, quando você for líder de uma equipe, você vai saber cobrar, você vai saber olhar o que está errado. O cara entregou uma página, você sabe olhar o que está errado na página, se está carregando rápido demais ou não. O tráfego não está trazendo, você sabe quais as métricas que você tem que olhar. Eventualmente, você não sabe fazer, mas você sabe o que está errado. É. Aqui, você vai aprender a fazer. No Pro, você vai aprender a fazer. Mas amanhã ou depois, quando você não estiver mais fazendo, você vai saber o que está errado. Porque a tecnologia vai mudando, mas você vai sempre ter essa noção do que está errado, do que está dando certo, do que está performando, do que não está, do que poderia performar melhor. Então, desenvolvimento web, tráfego pago, e-mail marketing, cara. É muito importante saber. No Pro, a gente vai aprender, vai ter um curso de e-mail marketing que vai passar por marketing automation, CRM, automação, engajamento de cliente, gestão de lista, para você poder cobrar por isso também. E, cara, eu conheço aí, gestores de lista, gestores de e-mail marketing cobram 2 mil, 3 mil reais por mês para cuidar da conta. Então, você tendo isso como um serviço adicional, vai somando aí, 500 reais no meu negócio, você vai cobrar aí mil, 1.500 a mais para fazer a gestão de tráfego, das campanhas bases do cliente, mas bota-se 600 pila para cuidar do e-mail marketing. Então, isso vai construindo para você, página, vai construindo um pacote que, cara, vai 2, 3, 2.500 por mês, até 4.800 por mês, contrato de um ano. A gente está falando de 50, 60 mil aí de contrato, para você entregar isso mensualmente. Por quê? Porque são serviços que o cliente precisa todos os meses. São necessidades dos meses. O que eu não posso é entregar uma landing page e querer cobrar por mês. Não existe. Sacou? Ou levantar uma campanha de aniversário e querer cobrar por mês. Mas se eu estou entregando todos os meses um serviço, isso está acontecendo. E aí, lá no primeiro pilar, aprendi gestão e relacionamento, ou seja, eu estou fazendo isso do jeito certo, estou mostrando o resultado. Cara, é uma merda, mas é mais importante mostrar o resultado do que gerar o resultado, sabe? Com certeza. Eu errei muito isso. Perdi cliente porque eu não mostrava o resultado. A gente entrava no cliente, começava a gerar resultado e em dois, três meses o cliente cancelava. E aí? O mercado aqueceu. O mercado que aqueceu sou eu que estou gerando o resultado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, assim, é sentar o cliente uma vez por mês. Esse relacionamento de mostrar para ele, de alinhar a expectativa, bater os KPIs. E não só mostrar o resultado, mostrar o que deu errado também. Muito importante, porque nada da vida dá resultado negativo. Mas, tipo assim, às vezes a pessoa fala não, está tudo positivo. Como assim? Como assim? Está dando tão bem assim. É possível, né? Porque eu vivi a minha vida inteira dando errado e agora tudo dá certo. Mostra o errado também, cara, que é bom. O alinhamento da expectativa é muito importante. Tipo, cara, a nossa expectativa aqui é fazer mil leads a dois reais por lead. A gente vai investir vinte mil? Vinte mil. Faz as contas. Mil vezes dois? Dois mil. Dois mil, caralho. Não é vinte reais o lead. Faz as contas, é mais fácil. Faz as contas. Mas, enfim, é mil, a gente quer pagar dois... Eu sei que é absurdo falar em dois reais por lead, para muito mercado hoje, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo, pelo amor de Deus. Porque certeza que vai vir um gestor de tráfego e falar dois por lead aqui. Não, é só um exemplo bem vago. Eu vou botar mil reais e quero gerar dois mil leads. Aí chegou no final do mês, gerou 500 leads. Mas você sentou o cliente e falou, olha, a gente tentou comprar dois, foi feito as otimizações e tal, não dá. O teu mercado está aquecido, a gente identificou que existe uma campanha aqui ou que a gente está concorrendo aqui com dois, três clientes teus que estão pagando mais. Então, o leilão fica um pouco mais caro, não tem como a gente baixar, a não ser que a gente faça mais conteúdos orgânicos, invista mais em bound market. E aí eu trago essa estratégia para ele. Ou a gente entende que o preço do lead é quatro reais, então, acho que é isso a conversão, quatro reais. E a gente vai botar aqui mais dinheiro para poder converter esses leads. O que você acha? Então, eu alinhei a expectativa com o cliente, mostrei que deu ruim, porque que deu ruim, e mostrei para ele quais são as duas soluções que a gente pode ter. Ou não, puta, era mil reais para dar dois mil leads e deu cinco mil leads. Aí você chega para ele e fala, ó, a gente botou mil, mas deu cinco mil. A gente pode aproveitar essa onda e aumentar o investimento para comprar mais leads ainda. Vai ficar um pouco mais caro o lead, mas a gente vai recuperar, recolher eles. Ou a gente pode manter o orçamento, ou o que você quer fazer? Ah, isso. Tá, e qual que é a nossa meta, então, para próximos 30 dias? A meta é essa. Vamos buscar essa meta, então. E aí você vai de novo. Aí daqui 30 dias eu sento o cliente e falo, ó, deu, não deu. Deu certo, não deu. Só que o fato de não dar e de você mostrar para ele que o problema é o mercado e não você, e você está mostrando o teu trabalho, você está batendo o KPI com ele. Sacou? Ele entende, o teu cliente entende que não foi por sua culpa que o resultado não foi gerado. Quando não foi por sua culpa. Quando for, fala também. Achei, errou, uma campanha e tal. Mas é isso, cara. Essa reunião, essa relação que você cria com o cliente, de repente, puta, leva um café para ele, faz um bom rapport, saca? Isso tudo vai somar muito na tua habilidade. Então, onde é que eu estava? Não lembro também, eu estava tentando pensar nisso agora. Aí o e-mail marketing, então é para você adicionar essa habilidade, para você poder somar. E a gente vai falar também sobre social media, a gente vai falar sobre, não é publicar postzinho, não é desenvolver o conteúdo, tá? Mas a gente tem lá como você desenvolve uma linha editorial, como você planeja isso. O social, ele não é o cara que cria, né? O designer que cria o social, ele cria a estratégia, né? Estratégia de gestão e tudo mais como funciona. É, a gente até colocou como social media pro lá, que é basicamente focar nisso, na estratégia de conteúdo, na linha editorial, na distribuição, né? E aí entra no tráfego também. A gente tem uma estratégia hoje que a gente compra ali, a gente compra seguidor através do conteúdo. Então a gente distribui os conteúdos certos, entende quais são os melhores conteúdos para comprar o seguidor. e depois a gente muda, entra num fluxo onde esse seguidor vai se tornar um lead, vai se tornar uma venda. Então aprender a montar essa estratégia é muito mais importante do que aprender a publicar, postar, fazer postzinho. Nada que você não, né? Ah, eu quero fazer postzinho. Ok. Mas eventualmente você vai contratar alguém só para ficar fazendo... Puta, vai lá e faz 100 fotos do negócio, do cara, ou do cara, se for um influenciador. Ou é um negócio, você vai lá e fotografa o negócio inteiro, fotografa os produtos. E aí você pode eventualmente fazer isso também, cobrar mais e botar alguém para fazer. Você não vai querer colocar o teu tempo em fazer post, né? Ou vai, não sei. É que hoje que o orgânico virar hoje é uma coisa que, pô, cara, se tu for desprender de tempo para depender disso, porra... É complicado, né? É bem complicado, cara. Eu acho assim... É uma injustiça o orgânico com o patrocinado, sabe? É injusto. Porque o patrocinado é muito melhor. Não, mas o orgânico serve muito para você achar os posts certos. Então, cara, vamos achar o post aí que traz seguidor novo, vamos achar um conteúdo que traz seguidor novo, que possível interessar do nosso produto por 30 centavos. A gente tem um trazendo a 18 centavos hoje. Olha que louco. Então, é possível você baixar o preço assim, mas quanto conteúdo a gente fez para poder baixar o preço? Então, o conteúdo ele entra muito nisso. Mas ele já entra focado para o tráfego pago, né? É isso que é a diferença, né? É, hoje... o que está rolando são os cortes aqui do podcast, que a gente está usando muito para trazer seguidor. E é muito interessante isso, porque é saber que a pessoa veio por esse conteúdo, esse conteúdo tem que vender o meu produto. Tem que estar relacionado. Não adianta eu trazer qualquer conteúdo. Tem muita conta que vai lá e faz aqueles conteúdos virais, sobre desenvolvimento pessoal, mas aí o produto não tem nada a ver com isso. Saca? Ou vai lá e ensina um hack de iPhone. O meu cara não vende iPhone. Ou não vende um curso de hack de iPhone. Ele vende outra coisa. Ou faz um sorteio de alguma coisa que não tem nada a ver com o produto. Então, a estratégia, saber desenhar essa estratégia é importante. Porque se não chega no final do mês e você trouxe dois mil seguidores novos ou vinte mil seguidores novos ou cem mil seguidores novos, mas você não vendeu. Não converteu no bolso do cliente. O cliente, puta, está ficando cada vez mais caro. Está cada vez menos engajado, cada vez fazendo menos sentido. É muito melhor você ter dez mil seguidores que compram de você do que ter cem mil seguidores que estão ali só por um conteúdo que não vende. Não vai conseguir monetizar em cima daquilo. Então, quando a gente fala social media pro, é isso. Eu acho que deveria ter um nome diferente. A gente pode até mudar esse nome para produção de conteúdo, alguma coisa mais relacionada com isso. Content Pro. É que conteúdo acaba entrando em outras vertentes, acaba entrando em produção. Eu sei, mas dá para achar um nome melhor. Bota aí nos comentários um nome foda para esse curso aí para a gente mudar o livro do Pro. Tem que ter o Pro no final. Mas é basicamente isso. é uma linha editorial, uma boa estratégia de conteúdo e aí qual que é o planejamento de distribuição para poder trazer seguidor e fazer um funil de venda em cima disso. De repente levar para o WhatsApp. A gente tem planos do futuro. Hoje a gente tem muito bem planejado o que são os conteúdos de mais importância. A gente quer trazer o WhatsApp, a gente quer trazer automações. Tudo que está relacionado com esse universo para que você possa somar cada pecinha que a gente vai somando aqui é um dinheirinho a mais que entra no contrato. Esse é o bacana do Up Inside Pro. Ele realmente pensa nisso. Ele realmente pensa em encaixar pecinhas do quebra-cabeça que vão fazer você faturar mais. Eventualmente tem um curso de tráfego que vai te ensinar tudo sobre tráfego ou um outro curso de design que vai entregar tudo sobre design ou um outro curso de email marketing que vai entregar tudo sobre email marketing. Mas é a conexão dessas peças. Então o Pro ele é muito isso. A base dele é mais desenvolvimento de negócios. a base é um desenvolvimento pessoal profissional mais sólido e colocar essas peças para que você possa aumentar o teu faturamento cada vez mais e entrega contínua. Então amanhã sai alguma coisa nova vamos trazer essa coisa nova para cá. Saiu inteligência artificial vamos ver como é que a gente encaixa isso aqui para você aprender essa pecinha também para colocar no mercado. Isso se tornou pulsante isso realmente funcionou a galera está cobrando bem por isso. Eu vou lá e vou aprender como é que faz isso e vou trazer para você porque enquanto o teu trabalho gerar resultado para o teu cliente o meu também é e o tu é meu cliente tu que está aí é meu cliente entendeu? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Uma coisa que eu acho legal comparar assim entrou mais um Pro aqui seja bem-vindo. Uma coisa que eu acho legal comparar mostrar para a galera deixa eu ver quem foi só para a gente ver se ele vai ver tem nome aqui tem. Fábio Turini seja muito bem-vindo a Upside Pro meu velho depois ele vai assistir o meu cada hora. Uma coisa legal que eu acho que a gente comparar é que quem for aluno antigo seu sabe que todos os projetos de programação seus cursos tinham um projeto estão no final massa sempre sempre e eles ganhavam muita grana com esses projetos tinha aluno que nem fazia o curso baixava o projeto e vendia. Hoje em dia para você entender que é um mais antigo o que acontece dentro do Pro vão ter vários mini conteúdos ali cursos vão ter os cursos ali e cada curso daqui ele vai te entregar uma grana também só que em vez de você vender um projeto e não ganhar mais você vai pegar aquela grana você vai vender e aquela grana vai entrar todo mês então se você prender mais e vender mais todo mês você vai ganhar mais. como a base é negócios e é desenvolvimento profissional e não é a habilidade em si a gente sempre está olhando para o mercado então além de tudo isso tem a comunidade e os grupos de estudo então pensa assim eu quero ser gestor de tráfego você vai aprender negócios aprender a se posicionar precificar cobrar mais gerar resultado gerar conexão gerar valor como gestor de tráfego e você vai aprender tráfego lá dentro também e você vai ter um grupo de estudo de tráfego para evoluir outra técnica junto com esse grupo então assim as conexões que a gente fez por isso que eu falo é um ambiente conectado do desenvolvimento pessoal e profissional porque essas conexões que a gente fez com o conteúdo com o negócio com as habilidades com as hard soft skills com as habilidades profissionais habilidades de negócio habilidades pessoais tudo isso tem um objetivo tem um motivo tem uma construção que a gente vem fazendo desde 2008 para cá e hoje a gente está trazendo isso para dentro do Pro a gente pode dizer então que o OpenSide Pro ele serve para ensinar as pessoas que estão aprendendo com ele a ganhar todo mês mais com previsibilidade e mesmo assim manter um estilo de vida muito foda sim um ritmo de vida muito foda porque estilo de vida é uma coisa que você gosta um ritmo de vida muito foda eu não acredito em estilo de vida mas ritmo eu gosto então podemos dizer que se a gente for sintetizar seria isso é ritmo de vida em todas as áreas e aí dentro do profissional a gente tem isso ah eu sou um puta programador eu vou aprender programação lá dentro não as habilidades profissionais que você aprende lá são as habilidades coringa que vão servir em qualquer forma de emprego da tua função e é isso que é legal sacou ah cara eu quero só ser gestor de tráfego quero tirar aqui meus 10 mil por mês o Pro me ajuda sim ah eu quero ser só desenvolvedor de página quero tirar meus 10 mil por mês o Pro me ajuda sim depende muito do que você quer qual que é a tua direção olha pra ela e tenha certeza que você vai ter apoio lá dentro e como que agora a parte pessoal se encaixa nesse emaranhado de partes a parte pessoal é energia é combustível não tem como você trabalhar 8 horas por dia com hard work se você não tiver com a energia certa tá com sono tá com preguiça saca de repente as metas mais longes começam a ficar difícil e as metas mais perto começam a ficar mais atraentes e você foca nisso e não cresce ou você não tá com energia pra participar da comunidade ou participar da imersão ou dos desafios que a gente vai fazer e aí quando você não coloca essa energia certa você não consegue subir não vai conseguir vir pros eventos presenciais pros encontros e tal que a gente vai ter vários porque a gente quer como eu falei abraçar os nossos alunos pessoalmente então a gente quer isso tanto no camp quanto no summit quanto no extreme quanto no master o que é tudo isso Robson não importa entra pro pôr primeiro depois você descobre o que é o resto porque o pôr também te dá acesso então dentro do desenvolvimento pessoal a primeira coisa que a gente vai trabalhar é mindset e lifestyle e aí a gente volta lá atrás no mindset empreendedor e a gente resgata um pouco daquilo que a gente mostrou pra uma versão mais atualizada mais atual da parada como que a gente desenvolve o nosso consciente como que a gente desenvolve a nossa própria mente todos os dias pra melhorar e como que a gente entende o nosso lifestyle como algo bom como a gente enxerga isso porque muita gente que não enxerga tem muita gente que não tá olhando pro estilo de vida que tá seguindo tá só seguindo tá no piloto automático que focou no trabalho ou focou só nos filhos ou focou só na mulher mas o próprio estilo de vida não existe mais o cara já não se veste tão bem não dá bola pra isso não come tão bem não dá bola pra isso e tudo isso vai sendo um reflexo daquilo que você desenvolve que você entrega no final do dia eu tava assim e aí cara quando a gente começou a pensar no prof eu falei bicho se eu não der o exemplo como é que eu vou falar sobre isso por mais que eu tenha conhecimento de livros e tal como é que eu provo como é que eu sou prova empírica pra isso e é o que eu tô fazendo é o que eu tô buscando ser prova empírica disso e aí o lifestyle é isso é você olhar pra tua vida e entender que o estilo de vida que você quer construir é o que vai dar o ritmo que você vai ter da sua vida e aí que a gente fala o ritmo de vida é o que? é um estilo bem construído com o mindset certo aí você vai ter o ritmo correto pra poder crescer pra poder conquistar cada vez mais e é isso que a gente quer desenvolver aqui é um mindset de conquista um mindset de crescimento isso como o primeiro camado tu diz essa é a primeira camada é a base como no profissional a base é o negócio eu acho que na nossa vida no nosso pessoal a base é o lifestyle e é o mindset é você pensar certo e você ter você intencionalmente ter um estilo de vida que você quer ter entender por que que você quer ter esse estilo de vida cara eu quero tomar cerveja todo final de semana ok eu quero tomar vinho duas vezes por semana ok qual é a troca que você vai fazer pra isso? ficou? tipo eu eu adoro tomar meu vinho não vou deixar de tomar meu vinho não vou tomar minha IPA eu adoro tomar minha IPA gosto de tomar meu charuto mas dia 12 agora eu vou lutar um campeonato internacional de jiu-jitsu então eu não estou fazendo isso agora é uma troca sim sacou? e olha que louco velho em 37 depois de 8 anos parado eu voltei pro jiu-jitsu e vou lutar um campeonato internacional o Open é um campeonato internacional então é um pouco sobre isso sobre você entender o que você quer da vida pra onde você está indo e começar a performar o momento que eu entendi isso o que eu tenho que fazer? tem que entender que não é só ah, eu quero ter um carro eu vou ter um carro eu quero ter uma casa eu vou ter uma casa eu quero botar o shape eu vou ter o shape eu quero parar de fumar eu vou parar de fumar tudo acontece com duas coisinhas planejamento e metas a meta não é parar de fumar o planejamento é para parar de fumar as metas são o que você vai fazer pra poder parar de fumar vou reduzir o cigarro vou parar um pouco de frequentar churrasco com cerveja porque uma coisa leva a outra quando eu tomar o café eu não vou fumar junto e aí eu vou desenvolvendo hábitos as metas são essas toma café só café puta, eu cumpri uma das metas ah, se eu for no churrasco eu não vou fumar lá vou fumar só em casa a partir de agora eu vou fumar só em casa foi uma coisa que eu fiz pra parar de fumar cara, 16, 17 anos fumando duas carteiras de cigarro por dia e eu parei de fumar assim botando essas metas chegou um ponto que eu só fumava em casa ou lá na UP lá na garagem da UP que a gente descia lá embaixo pra fumar e aí chegou um ponto que eu falei agora eu posso parar porque só vai fazer falta aqui ou aqui e aí tá tudo bem e aí eu parei e aí você vai colocando isso você vai entendendo que tudo é um planejamento como que eu fiz o planejamento pra comprar uma casa como que eu planejei pra comprar o carro como que a gente distribuiu isso onde é que a gente bota a cenoura o que é cenoura, Robson? cara, dá um chute e vai buscar dá um chute e vai buscar eu acho que a vida é construída assim eventualmente você vai ter alguns pilares mais sólidos que permitem não ter que arriscar tanto mas se você não arriscar e não sair da zona de conforto isso é verdade vai conseguir algo mais e em tudo a zona de conforto do treino eu treino quando eu falo da academia a zona de conforto no jiu-jitsu a zona de conforto no trabalho a zona de conforto na família o que você tá entregando o que você tá recebendo então é isso planejamento e meta é o segundo pilar a gente vai falar também sobre saúde financeira importante também e aí eu tô aprendendo bastante sobre isso também pra trazer dados mais técnicos né sobre isso sobre como que você organiza o financeiro porque eu tenho uma cabeça muito que dinheiro é feito pra gastar eu sou muito assim e eu construí fazendo isso se precisa mais dinheiro se precisa gastar mais faz mais dinheiro se você gastar mais faz mais dinheiro só que eu tô num ponto que eu acho que agora é a hora de a gente começar a construir uma base mais sólida poder relaxar poder ter mais tranquilidade no financeiro também então aquilo que eu tô aprendendo eu quero trazer pra galera também porque é importante separar a empresa da pessoa física fazer bons investimentos ter uma boa reserva de emergência na vida pessoal plano de saúde seguro do carro isso aí é tudo uma saúde financeira coisa que te faz dormir bem faz de espírito faz de espírito como é que você dorme oito horas eu não sei como é que eu dormiria oito horas por dia hoje se eu não tivesse um bom seguro de vida se eu não morasse num condomínio seguro hoje eu consigo dormir porque eu moro num condomínio seguro eu sempre fui muito grilado a gente morava na rua qualquer barulhinho eu acordava ia pra porta ver o que tava acontecendo sempre tive essa coisa muito hoje não hoje eu consigo dormir puta Robson mas vai demorar pra eu chegar lá cara velho eu sou filho de professora meu primeiro emprego foi limpando pedra com ácido eu tô aqui eu nunca recebi dinheiro de ninguém pra tá aqui eu construí trabalhando hard work eu fiz você pode fazer também saca? tenho certeza que você tá assistindo esse podcast hoje você tá numa situação melhor que eu porque eu não tinha nem computador até os 16, 17 já começou por aí é muito menos acesso né conhecimento do que tava assistindo conhecimento tava sendo feito 16, 17 não 14, 15 ali que eu fui ter o meu primeiro computador então saca se você tiver o planejamento certo as metas certas o apoio certo alguém te puxando porque é isso que eu quero fazer é ter alguém te puxando pra cima o tempo inteiro velho você vai chegar lá e aí aparência profissional tem outro tópico aqui por muito tempo eu comecei perdendo rapava o cabelo em casa mesmo porque eu achava mais prático vestia qualquer roupa fazia a barba ficar tudo pinicado fazia a barba de qualquer jeito fazia a barba parecia a traquina parecia a traquina a cara redonda isso aqui não é não é queixo não tá gente é barba eu não tenho queixo é a cara redonda aí deixa a barba ficar mais repá né então você vai aprendendo algumas coisas que puta faz muito sentido e aí trazer alguém pra falar um pouco sobre o visagismo é uma época que eu lembro sobre o vestimento é uma época que tu só usava camisa social dentro de casa pra trabalhar você lembra você comprou tipo umas 30 camisas social e só usava camisa social pra trabalhar eu cheguei um dia porque você usa camisa social não porque agora o negócio é mais sério só vou usar camisa social dentro de casa ah beleza não é dentro de casa não é no trabalho mas não é dentro de casa é que era dentro de casa né você lembra dessa época eu lembro bastante mano e foi quando eu comecei a investir um pouco mais no visual foi quando lançou o PP profissão programador profissão programador agora o projeto de produção foi quando lançou lá atrás eu comecei a usar camisa e tal mas isso foi um um evento eu fui num evento a galera toda de camisa e tal e eu puta o único de camiseta de programador ainda camiseta nerd e eu lembro até hoje velho que e o evento foi o Fire foi o primeiro Fire que eu fiz da Hotmart foi o primeiro que eu fui tava tipo no palco a galera era no hotel Golden em BH acho que era uma coisa assim velho e aí todo mundo no palco e tal e era acho que era a palestra do Conrado e tal e eu notebook no colo anotando tudo e todo mundo meio que notebook no colo também e aí naquela época a maçãzinha do Mac acendia e a câmera focou na plateia e tava todo mundo com maçãzinha e aí eu olhei e eu me enxerguei na hora porque era só eu com o Delzinho no meio assim eu com o Del e todo mundo todo mundo de camisa e eu com a camisa nerd de jogo e tal talvez de boné não sei e aí eu puta peraí tem alguma coisa errada aqui e aí eu comecei a entender um pouco mais desse jogo de se vestir bem de cuidar da aparência aí consumir alguns conteúdos obviamente sobre isso e aí realmente veio essa coisa do começar perdendo se você não cuida da tua aparência você já começou perdendo e às vezes é muito mais simples do que você pensa porque é muito louco que você começou eu lembro da jornada você começou com a camisa social aí você começou a deixar a barba um pouco mais depois o cabelo aí você foi aprendendo e foi melhorando melhorando até chegar no ponto de que tipo é o básico que funciona só que o básico que você tem um conhecimento sobre tipo a camisa preta do tamanho certo no tecido correto a barba feita do jeito certo o cabelo cortadinho do jeito certo o sorriso do jeito certo é isso velho e aí hoje é puta Robson mas daí eu só te vejo assim com essa mesma camiseta não eu tenho sete dessas saca porque no dia a dia eu vou botar uma camiseta da Inside Store que ela tem um caimento melhor que ela não amassa que ela por quê? porque onde eu tiver e eu sou meio né? sou meio meio energético se eu boto uma camisa de algodão eu amasso ou você vai me ver com uma camisa de jiu-jitsu ou eventualmente com alguma coisa sobre política que é as coisas que eu uso mas você não vai me ver num dia de trabalho com uma camisa de política né? eu geralmente vou botar isso no final de semana do jiu-jitsu ou quando eu vou viajar no dia a dia é isso cara camiseta preta calça preta tênis branco se vestir bem galera não é caro caro é você comprar uma coisa que você não vai usar que não faz sentido caro é você comprar uma coisa que não vai usar que não faz sentido eventualmente alguma coisa de marca que não saca? ah vou comprar uma camiseta da coach pô tá legal pra ser no final de semana eu tenho uma mas no dia a dia é Inside e é barata a Insider por ver 130, 140 pila uma camiseta que não amassa que não saca? e eu acho que mais caro ainda é você se vestir errado é você sentar na frente do cliente o cliente não se identificar com você ou te olhar e falar isso aí não dá é roupa é ocasião né cara qual ocasião você vai você não vai de outra coisa que é muito louca é o rapport com o cliente ah eu vou vou na reunião com o cliente vou de terno vou de camisa vou normal ou vou arriscar o tradicional vou botar uma calça jeans um sapatênis e a camiseta da agência tá valendo agora o que você não pode fazer por exemplo é chegar de terno e o cliente tá com a camiseta normal ou o cliente tá de terno e você chegou só com a camisetinha normal tem que entender o evento a ocasião roupa é ocasião roupa é isso é ocasião então tudo bem ah no dia a dia da semana você visitar o teu cliente com a camiseta da empresa e uma calça bacana cuida pra fazer a calça ser bacana aquela 2 metros de bainha sobrando vai na costureira pede pra ela cortar no ossinho da perna essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo pra você chegar e estar bem vestido mas estar bem vestido é como você falou não é cara não tem relação com o dinheiro tem relação simplesmente com o corte certo com o uso certo da roupa e tal pra que o cliente te olhe e fale caraca velho olha só que agradável com essa pessoa aqui se o cliente tiver vergonha de te convidar pra tomar um café numa cafeteira tá uma coisa errada né o meu tinha quando eu comecei a me apresentar pra ele roqueiro chegava eventualmente atendia o cliente com camisa com camisa de flanela velho calça toda larga e tal então era isso então a aparência profissional é muito ah mas não é a aparência pessoal robson eu acho que a gente não tá aqui pra falar do pessoal é aquela coisa que robson posso chamar meu cliente com meu perfil pessoal no instagram eu disse não irmão você pode criar um perfil pessoa profissional e aí usar ele porque qual que é a diferença você não vai tirar foto fumando bebendo sem camisa fazendo merda sabe que instagram que você olha o cara é zoeiro o cara curte vai virar doidaço não é o perfil que o teu cliente quer olhar quando você chamar ele pra uma profissão e aí eu gosto muito de falar cara você chama assim opa aqui é o robson da agência café com leite e eu vi que o seu perfil isso 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 aqui isso isso gostei de marcar o que o cara vai fazer a primeira coisa é clicar no teu nome e olhar teu perfil no meu você vai ver conteúdos e vai ver fotos com a minha família viagem sabe conservador respeito tem nada meu lá bebendo fumando fazendo alguma coisa assim tem eu dando uns tiros lá se você não gosta disso o problema é seu mas a gente desconeca não faz sentido pra você não faz sentido pra você ok mas geralmente vai fazer sentido pro teu cliente pro meu cliente pro cliente que eu tô buscando talvez não mas ele também não vai dar bola pra isso aí o que ele vai fazer por segundo vai clicar no perfil da minha agência e aí vai dar uma olhadinha vai ver se aquilo faz sentido pra ele e tal precisa ter muitos seguidores não precisa nem ter seguidor sabe vai ter um conteúdo mais relacionado tá bem agregado tá bonito e aí ele vai responder sim ou não mas o que eu fiz aqui primeiro eu mostrei que eu sou profissional que eu sou uma pessoa né decente digamos assim segundo que eu não sou um freelancer porque tem uma agência ali eu sou de uma agência então você tira aquela você dá uma confiança maior pro cara tirando aquele negócio do freelancer ou do trabalho barato e ainda assim você gera uma conexão pessoal com a pessoa mas essa conexão pessoa profissional é muito importante tá então por isso que eu falo de aparência profissional é eu vejo que o perfil pessoal profissional como você disse pessoa profissional pessoa profissional é pra gerar confiança na pessoa no cliente no caso tipo eu confio nessa pessoa pra entregar na mão dele eu sei que ele vai e tem outras pessoas ali abaixo dele que eu posso confiar também e a da empresa eu vejo que é a parte de resultado tipo efetivamente eles deram resultado eles deram resultado isso é muito louco se você tiver resultado de cliente você postar esse resultado na rede social é muito legal cases, sucesso se o cliente permitir óbvio né é muito bacana ou simplesmente conteúdos que falam sobre o cliente ah eu atendo barbearia vou lá e boto um conteúdo cinco dicas de como aumentar como lotar a agenda de uma barbearia melhores aplicativos pra barbearia usar e aí eu boto lá 15, 20 posts e monto uma rede social pra isso monto um Instagram só pra isso pra eu poder por quê? porque freelancer não tem nada errado de ser freelancer mas o freelancer é o cara que é considerado o mais barato do mercado tá pra buraco né é geralmente na maioria das vezes o cara que tá procurando um freelancer ele tá procurando preço e rápido trabalho rápido com preço baixo então quando você se apresenta e você transmite essa imagem é ruim pro negócio é melhor pro negócio se apresentar com uma agência porque o cara já muda o comportamento dele né puta é uma agência então ele já sabe que vai ser um pouco mais caro que existe uma relação mais séria que ele pode confiar mais também né então isso é bom pra você no fritar dos ovos eu sei que isso não é ah Robson mas eu sou freelancer não cara eu sei que você pode eventualmente como freelancer entregar muito mais resultado do que muita agência por aí total conheço vários que são que atuavam como freelancer e faziam isso mas eventualmente eles tinham que cobrar menos pra conseguir fechar o cliente se você somar a tua expertise com o jeito de trabalhar de uma agência você vai ganhar mais dinheiro é só por isso tá tudo bem não quer ficar à vontade pra você continuar sendo freelancer então a aparência profissional é isso parecer profissional aparência profissional é isso parecer profissional aonde você vai se conectar com o cliente onde você vai se conectar com o teu patrão ou com o teu contratante tá teu chefe ou com o teu contratante a gente vai falar também sobre alimentação saudável legal também eu quero trazer a Grazi pra isso ela tem algumas conexões importantes que a gente quer trazer também pra falar sobre isso porque alimentação é energia a alimentação é o verdadeiro combustível do corpo e aí é sobre isso é sobre você o tráfico é combustível digital tanto quanto a alimentação ao combustível do corpo e aí você saber que cara não é não é 8 ou 80 existe um equilíbrio naquilo que você quer comer naquilo que você gosta de comer naquilo que você pode comer existe também ser adultinho né parar com o paladar de criança então tem muitas coisas que a gente foi ajeitando aí eu sou aquele cara que eu comia e fude 5 vezes por semana e aí a gente veio a Grazi veio botando essas paradas a gente foi desenvolvendo um processo a gente tem um processo hoje no Todoist me dizendo o que eu tenho que fazer pra perder tantas gramas por dia pra cuidar do corpo saca então tudo isso a gente quer trazer esse conhecimento também pra dentro do próprio que eu acho que foi uma coisa que mudou bastante no meu pensar no meu fazer no meu crescer não somos especialistas nisso não é um nutricionista não tô aqui pra dizer pra comer 5 vezes por dia e comer barrinha eu acredito que a gente come quando tem fome mas o que a gente come influencia muito naquilo que a gente consegue construir só que é um problema a gente comer quando a gente tem fome porque tá errado né se a gente comer quando a gente tem fome porque tipo é uma coisa que a gente abastecer o carro só quando acaba a gasolina e se não tem um posto do lado na verdade existem controvérsias existem muitos muitos pesquisadores fodas que falam que você tem que comer quando o corpo pede não é fome ah tô com fome mas você sabe quando o corpo quer comer e quando ele não quer comer e aí o que que acontece tem muita tem muitas tem muitos outros nutricionistas que vão falar você come de 3 em 3 horas pro corpo não reservar você consegue emagrecer só que isso envolve uma rotina de alimentação que não é não é compatível com o nosso ritmo de vida então eu por exemplo eu tomo café da manhã eu almoço e lá de vez em quando eu janto e não tá errado porque eu como certo as calorias certas eu faço eu peso ah vou ter que ter uma balancia vai tem que ter uma balancia bem barata a balancia no mercado livre eu a Grazi porcionou pra mim da forma com que eu sei comer eu não consigo comer de 3 em 3 horas então eu faço alimentações maiores mais espaçadas já tem gente que não consegue comer muito aí esse cara vai ter que fazer mais alimentações entendeu então os dois estão certos eu acho legal colocar dentro dessa parte de alimentação também não sei né mas só uma ideia que fica aqui eu vejo que a parte de alimentação o que manda muito é a logística e a simplicidade sim porque assim tem gente que quer tipo por que é logística porque se você tirar um dia pra você alimentar fazer a sua comida de segunda a sexta que é o dia que você efetivamente vai estar na correria pô tu vai não tem que parar porque é puta que eu vou comer hoje que eu tenho que fazer não já tá feito tira coloca no microondas coloca na panela esquenta tá pronto logística tá feita e a simplicidade por que a simplicidade por que porra pra tu fazer tem quem tem que comprar cinquenta coisas diferentes no mercado cara você não vai conseguir sustentar isso é muito difícil tem que ser simples e outra se você apelar pro simples fica mais barato fica muito mais barato comer às vezes tem que comer orgânico tem que comer não sei o que lá vai ficar muito caro nada disso quando você tem os ingredientes certos e monta uma receita e aí você monta o processinho da semana mesmo que você não apele pra marmita porque a marmita é o top é o épico é o ápice da organização alimentar você vai lá sábado cozinha e todo dia come eu não consigo comer assim eu não gosto da marmita eu gosto da comidinha no dia feito no dia e tal então o que a Grazi fez ela sabe exatamente o que ela vai fazer durante a semana e não sai muito daquilo tem ali uma abóbora tem ali um arroz um feijão um frango a carne ela reduz bastante porque a carne fica e é previsível então ela sabe é mais ou menos a mesma receita vai mudar alguma coisa ou outra mas aquilo é prazeroso a semana inteira depois que você aprende a comer assim fica muito gostoso e aí as vezes cara é louco hoje eu como um hambúrguer e não me satisfaço e aí de meio dia quando eu como o pratão aquele eu puto eu fico legal saca é hoje em dia se eu vou no madeiro mano eu tenho que comprar um madeiro super com duas carnes batata com um monte de coisa pra eu me sentir cheio porque senão o que vai mexer é o arroz com frango então mas o que eu aprendi também que eu não tô comendo madeiro pra isso eu tô comendo madeiro pelo prazer de comer um madeiro hoje é isso antes eu ia comer dois madeiros eu comia dois madeiros hoje assim a minha alimentação do dia a dia é pra nutrir não é pra me dar prazer eu me nutro ah eu gosto eu gosto mas não é uma coisa que fala nossa eu tô comendo isso aqui tipo não eu gosto da comida que eu tô comendo acho ela saborosa mas é mais o foco em nutrir comer o que eu preciso comer me alimentar e treinar e crescer agora vou sair pra comer uma pizza pô eu quero comer a pizza eu quero aquela ali e eu quero quantos sabores eu quiser comer e tá tudo bem porque você pagou o preço né você fez a renúncia no tempo certo pra pagar o preço e é isso eu cara eu como hambúrguer quinta quinta a última semana eu sei o dia que você come hambúrguer eu como hambúrguer quinta a última semana que a gente gravou o podcast eu comi na quinta e na sexta a gente comeu madeiro de meio dia e que eu fiz esse nome no jantei eu comi quinta hambúrguer sexta hambúrguer e sábado eu tava mais leve que segunda por quê? porque a gente vai fazendo as trocas ah no dia que eu vou comer um hambúrguer eu não vou comer tão pesado de meio dia ou se eu comi um hambúrguer de meio dia como a gente foi eu não vou jantar ah mas eu vou ficar com fome você não vai ficar com fome se você nutrir certo você não fica com fome então é isso cara são essas estratégias não é não é não é receita não é dieta mas são estratégias que eu aprendi a desenvolver ao longo desse tempo que vão te ajudar a se nutrir melhor pra que você possa ter mais energia pro todo o resto lembrando que o foco é negócio o foco é profissional o foco é construir uma carreira um negócio através da sua habilidade digital o que a gente vai trazer de pessoal aqui é só pra poder catacultar impulsionar empurrar e puxar mais forte acho que é um suporte porque eu sei que você dá um caminho muito certeiro pro cara sair de onde ele tá hoje pra ele conseguir ganhar muito dinheiro por mês todos os meses com previsibilidade de escala esse caminho tu já validou isso só que por muitas vezes o cara tá aqui trabalhando 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 aí putz alimentação aí putz aí saúde aí não sei o que que são coisinhas que você sabe que vai impactar no profissional dele e que se você ajusta isso você consegue impulsionar mais ainda a jornada profissional dele então isso que eu acho que é sobre isso que se resume o pró assim a pegar tudo aquilo que tá envolvido no dia profissional do cara seja pessoal ou profissional e otimizar e alavancar a vida profissional dele ali que é o que você tem controle e uma coisa muito louca Cauê é que eu vou trazer aquilo que eu sei que funciona porque funcionou pra gente não tô inventando nada não tô lendo um livro pra isso sabe e também não é nada muito tipo nem quero botar o pé nisso você não vai botar um curso de nutrição de 500 horas ali porque você não precisa cara é uma aula é uma aula sobre como desenvolver um processo de alimentação saudável é um modo legal pro cara assistir ali que tranquilo é isso então alimentação saudável é isso de repente trazer a Grazi pra cá vou trazer o nutricionista a gente vai fazer um podcast exclusivo pra isso entendeu é louco que a galera tipo assim quando a gente fala o nosso discurso do PRO tipo assim ah não vou ter parte de vida de saúde a galera fala tá mas vocês vão gravar um curso de 20 horas sobre saúde e a galera já começa a pensar porque os nossos cursos são muito pesados todo curso é pesado mas não é não o PRO é que é isso o PRO não tem estrutura de curso é ambiente então como é ambiente tanto vai ter o curso pesado de tráfego de 20 horas como vai ter um aulão de duas horas sobre alimentação um aulão de duas horas sobre aparência profissional eventualmente um podcast a mais que a gente vai trazer aqui um visagista vai trazer aqui um cara que vai falar de roupa e a gente já tem até um contato pra isso então aí tem esse episódio exclusivo lá dentro aí de repente tem uma aula com essa pessoa então assim esse ambiente nos permite isso que é diferente de um curso que fica engessado e que ah eu vou esse curso aqui pra eu trazer conteúdo novo eu tenho que regravar um módulo ou um livro que não tem como nem atualizar né porque passou já era geralmente o livro quando é publicado o negócio já tá em outro time o pro não esse ambiente permite que semana que vem se sair uma uma coisa nova eu boto uma aula ou tiro uma aula saca? e aí a gente vai trocando isso então e aí puta alimentação saudável amanhã ou depois eu consegui fazer sei lá eu fui num evento com a Grazi a gente conseguiu entrevistar alguém bota lá dentro eu tenho a área pra isso mas não é um curso são conteúdos são acessos que vão te possibilitar melhorar nisso é um ambiente de evolução né eu quero falar sobre rotina de treino também rotina de treino eu acho que é cara é ainda a base alimentação que vai te permitir ter energia pra trabalhar ter energia pra treinar mas o treinar além de te dar um físico legal que te faz né ter mais segurança até mais confiança ele te ensina a buscar conforto no desconforto a ter esse conforto a ter essa confiança ou esse preparo pra poder alçar voos maiores porque você sabe lidar com desafios então é isso né o treino eu acho que ele é uma boa camada pro cara entender progressão entender o quanto ele consegue evoluir porque pô um cara que ele tem muito resultado num esporte cara se ele for pro profissional vai ser meio que reflexo entendeu porque o cara é muito bom naquilo tipo tu é um exemplo disso teu profissional é muito foda e você é um puta lutador de jiu-jitsu por quê? por que que uma coisa é parecida com a outra? não é meramente besteira é porque tu busca progressão tu busca evolução tu busca aprender com os erros sabe tu busca essa lapidação então tanto no seu pessoal quanto no seu treino quanto no seu trabalho o andar vai ser parecido só que vai ser em ambientes diferentes é o mindset de crescimento né e eu acho que o treino também é muito importante porque ele libera muito pô faz aumento de testosterona faz aumento de várias produções no corpo que endorfina que realmente dá o gás pro cara no dia a dia velho dá o gás pro cara do dia a dia e cara o cara que enfrenta uma academia pra puxar ferro o cara que enfrenta um tatame fica mais fácil a vida depois quando você não precisa enfrentar isso saca? de você estar lidando com o cara de você olhar no olho do teu cliente ter mais segurança ter mais empoderamento porque porra você é um né e aí eu vou falar é mais masculino ah mas eu sou mulher não importa empoderamento é esse é mais feminino é mais masculino não é um empoderamento mais masculino é um empoderamento é uma sabe tem uma entonação diferente você tem um você senta diferente você fala diferente então é sobre isso e não é ah sou superior não mas você só tá confiante por quê? porque você desenvolveu você fez o que tem que ser feito adulto faz isso velho você quer chegar lá seus 60 70 anos gordo cheio de problema de saúde ou muito magro não conseguindo levantar ou você prefere chegar com um corpo legal com um físico legal saca? você quer ser o CEO de 50 anos pançudo ou sequeta ou o CEO que chega lá de chinelo bermuda na frente da mesa e porra tô de boa é o venhão da hora sabe? coroa da hora então é muito sobre isso cara sobre onde você quer estar daqui 20, 30 anos como que você quer estar se eu continuasse aonde eu tava provavelmente com problema de coração diabetes e um monte de coisa que talvez você que tá vendo a gente tá desenvolvendo hoje ou fraco demais pra levantar da cama então a gente não quer isso e isso tudo é um reflexo do que a gente tá fazendo agora só que o reflexo maior é de fato essa disposição do dia a dia da confiança da liderança e tudo mais né e por fim a gente tem eu acho que o ponto mais crucial de tudo isso é aquilo que eu faço comemore pequenas conquistas construa pontos de comemoração e aí vem hobby, viagem e sonhos como que você planeja quais são os hobbies que você vai colocar no teu dia a dia pra que você possa se premiar quais são as viagens que você quer fazer no ano como que você planeja elas como que você programa elas pra que elas aconteçam de fato e quais são as soluções que você quer realizar casa, carro uma vida melhor financeiro estruturado uma empresa crescendo quantos clientes e tal falar sobre isso é importante e botar isso num planejamento botar isso em algum lugar que te diga cara, eu tô indo pro caminho certo sabe, eu tô acertando aqui o meu GPS tá às vezes eu saio um pouquinho estaciono né, durmo uma noite a mais desvio um pouquinho o caminho mas cara alguma coisa que te bote de volta naquilo que é teu objetivo e eventualmente pode mudar esse objetivo saca mas saber que existe alguma coisa ali na frente que você tá buscando sempre ter a sensação de que você tá chegando perto daquilo que você procura, né cara porque às vezes você tá trabalhando tanto, tanto, tanto mas você não tem a sensação de que você tá chegando perto do seu sonho e que você vai desanimando de trabalhar e se você tem a consciência de que cada dia cada passo cada coisa que tu faz tu tá chegando mais perto tá dando resultado tu fica com mais vontade de trabalhar só que o cara que tá com muita vontade de trabalhar que ele tem consciência que ele tá andando e tá chegando mais perto é isso é isso a sensação de evolução a comemoração é muito importante puta, o que a gente faz quando acontece isso? eu tenho coisas que eu faço com a minha mulher que a gente faz de tempos em tempos quando acontece alguma coisa com os nossos filhos as viagens né, então tudo tem uma comemoração tudo e é muito legal isso cada conquista que você faz não deixa de comemorar porque como eu falei antes é sobre o processo mais importante que a chegada é o caminho porque é no caminho que você vai vivenciar todas as experiências mais incríveis da tua vida é sobre o caminho que você vai falar lá na frente e te digo mais as histórias que você vai contar não é sobre o que deu certo é sobre o que deu errado para e analisa as histórias que a galera conta pra você sempre é sobre o perrengue por quê? porque é o que marca e quando a gente conta é legal foi bom ter vivido aquilo então comemore as conquistas para que você possa ter essas histórias também e cara vai lá e faz sai da tua zona de conforto se arrisca porque a vida é isso e talvez você vai passar mais tempo buscando do que com o resultado né mais tempo no processo do que no resultado com certeza porque tudo que você faz um dia e conquista pro resto da vida tu vai ficar tipo ah beleza uma coisa que não e é muito foda quando você olha muito para o resultado puta meu sonho é ter uma casa aí você vai lá e compra a casa e agora? então eu acho que você tem que ter sabe essas conquistas esses hobbies essas viagens são importantes por isso porque é uma coisa é que nem eu pagar uma agência eu vou pagar a agência para fazer uma página eu vou pagar uma vez e não preciso mais dela acabou essa meta a meta da casa é isso é tipo isso a meta da casa é uma vez a meta do carro é uma vez eventualmente você comprou uma casa você quer melhorar a casa mas não é tão importante como a primeira ou quero melhorar o carro mas não é tão importante são consequências de um bom trabalho você melhorar depois que você conquista agora as viagens não as viagens você vai puta vamos fazer cara o meu objetivo é viajar de três em três meses mas não dá agora tá então vamos botar uma vez por ano e vamos trabalhar para fazer duas vezes por ano e vamos trabalhar para fazer três vezes por ano e o que vai acontecer se você fizer esse tipo de meta ela nunca vai deixar de existir próximos três meses próximos três meses próximos três meses e aí cada vez que você fizer isso você vai fazer o que puta agora para a gente viajar para para Bahia eu preciso de dois clientes puta a próxima vez eu quero ir para Maragogi então eu preciso de mais dois clientes não agora eu quero ir para Disney agora eu preciso de cinco clientes o que vai acontecer evolução 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 cada vez você vai estar trazendo mais para poder executar mais para poder vivenciar mais para poder crescer e construir mais então isso é bem legal essas metas de viagem elas te ajudam nisso os hobbies também te ajudam muito nisso puta cara eu tenho que trabalhar oito horas por dia e aí quando eu fechar a minha semana eu vou comer o madeiro porque eu adoro o madeiro o madeiro é um hobby para mim ir lá sentar comer o madeiro é um hobby ou dar tiro eu só vou dar tiro na semana que quer rolar tal coisa ou eu vou competir para mim é competição de Jiu Jitsu olha o que ela faz comigo eu como bem eu me mantenho me alimentando bem eu me mantenho sem beber eu me mantenho sem estragar por quê? porque eu quero competir é um hobby que me faz ter uma vida saudável saca? então é isso são coisas que você vai encaixando e que vão te comprando um desempenho uma melhor e vão impactando em outras áreas da sua vida em todas esse seu hobby não só vai impactar no Jiu Jitsu vai impactar na sua vida como um todo e se a gente pensar nisso puta eu quero tomar minha cervejinha no sábado beleza desde que você faça tal coisa você pode tem crédito sacou? e é por isso que eu vou falar sobre hobbies porque é isso é você saber comprar o hobby em vez de simplesmente ah eu sou adulto então eu vou tomar que é uma atitude totalmente infantil de você porque eu posso é que nem eu falo para o Pedro não é porque você pode que você pode porque eles tem a mesadinha deles então eles juntam o dinheirinho deles às vezes tipo pai vou comprar tal coisa não vai mas eu tenho dinheiro mas eu não te deixo comprar porque isso não vai fazer bem para você então não é porque você pode que você pode não é porque você tem dinheiro que você tem se você pode tomar uma cerveja eu aprendi isso com susto né médico e tal tava quase enfim não vamos entrar nesse assunto mas aí puta olha aqui velho que ruim que é isso então não é porque eu posso comer x todo dia que eu posso comer x todo dia ou hambúrguer ou lanche como lá no grande sul é x ou pizza não é porque eu posso que eu posso então quando eu começo a colocar esses hobbies entendeu meu hobby é toda quinta-feira eu comer um hambúrguer ah o que que eu tenho que fazer então para poder na quinta-feira chegar e comer um hambúrguer e aí você vai começar a estruturar os processos um ritmo e tal e isso vai começar a fazer esse sentido e quando você se apaixona por isso os resultados começam a vir eu acho que já tive até com o tempo que eu nem continuo aqui já deu já bastante tempo é que a mais entra para o pro que a mais link na descrição sintetizando tudo isso de uma maneira profissional e pessoal como que tu sintetiza para a gente finalizar seja pro em todas as áreas da tua vida seja pro aquilo que a gente brinca é isso velho eu sou um profissional foda mas eu sou foda na minha vida pessoal eu sou foda nos negócios eu sou foda no profissional eu sou foda nos processos que eu crio nos protocolos que eu desenvolvo nas ferramentas que eu uso no networking que eu faço na comunidade que eu participo nos grupos de ensino eu sou foda eu sou pro seja pro show de bola então pô se tiver alguma dúvida quiser conhecer o OpenSidePro o link vai estar aqui na descrição qualquer dúvida que você tiver pode colocar nos comentários siga o Robson arroba RobsonVeleite qualquer dúvida que você tiver espere ele abrir a caixinha de pergunta lá nos stories e coloque que ele responde todas e também no direct dele sempre está respondendo a todo mundo mas aí espero que tenha gostado desse assunto qualquer outro assunto similar qualquer dúvida que você quiser colocar deixa aqui nos comentários que a gente se vê no próximo episódio do OpenSideCast tamo junto valeu valeu